Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Marcelo Coelho do canal Tatuagem Viagem Hipnose e hoje eu quero falar de uma atração, uma das melhores que eu fui nessa viagem, Ratatouille no Epicote. O Epicote tá forte. Eu não acredito que a gente cogitou de não ir no Epicote. A gente cogitou, mas depois que a gente viu que tinha o Ratatouille, tem o Guardiões, ela falou, vamos nessa vai. Malandro do céu, muito bom, espetacular o parque. A gente chegou às 9h, saímos às 23h. E olha, feliz da vida. Ah, e tem o Frozen, tava tentando lembrar. Eu vou colocar o Frozen, tem uma cena do Frozen que a gente pegou na câmera. Olha, foi um dia assim sem céus. A gente não riu da pessoa, claro, a gente riu da situação que a pessoa fez no Frozen, mas isso é o próximo vídeo. Ah, me diverti muito. A Ratatouille, inaugurada em outubro de 2021, aí teve a pandemia, né, aquela porra toda que a gente já sabe. É uma atração 4D, porque tem o visual, tem cheiro, tem movimento, a porra toda. Não pode falar a palavra, desculpa. Tá, mas vamos lá. E passa com o chefe Remy, o ratinho, mini chefe e tal. Ele tá olhando lá de cima, ele cai. E quando cai o o chefe, o Skinner, que é o bravão lá, né, que fica pegando o pé do linguine, começa a correr atrás dele. Então, é assim, é pela cozinha. Então, parece que você é o rato. Ah, e o carrinho é de ratinho. Fora a fila. Pensa numa fila legal. Tem o restaurante do Bustô, a fachada, claro, ele fala lá com o pessoal da fila, com a gente e tal. E tem a a lambretinha dele. Pô, é sensacional a fila. Tem uns quadros, sabe, aquele negócio da França e tal. E onde fica no Lepicote, você viu a torre aí, depois do lago, é só você ir pra direita. É belíssimo. Fizeram um cenário espetacular. Então, ele cai lá e começa a fugir do Skinner, né. Então, tudo por baixo, tudo rastejando, o carro ratinho, como eu te falei. E o mais interessante, eu não tinha percebido, a minha filha, ela é muito assim de detalhe. O carrinho esse, esse já tem alguns, outros, mas esse não tem trilho, é magnético. Então, o giro fica muito mais suave, a ida e a volta muito mais suave. Caramba! É de aplaudir. Eu vou deixar o vídeo. Esse eu consegui gravar, ficou bom. E só que é... Bom, vai ficar bom. Vocês vão ver, vai ficar bom. Assistam, deixem seus comentários, comentário. Inscreva-se no canal, por favor. E vamos que vamos até o próximo vídeo. Faz... Um mês e meio que eu voltei de lá. Nossa, já dá uma vontade de voltar de novo. Ai, ai. Bom, fique com o vídeo. Espero que gostem. Curtam. É... É uma atração muito família, muito família, muito família. Que, se vocês forem para o Ipicote, peguem um pouquinho de fila. A fila lá, a gente ficou brincando lá de perguntas e respostas. Eu faço rapidinho. Tranquilo. Tá bom, gente? Abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com o vídeo. Isso. Você está olhando o meu filho? Você está olhando ou não? Sim. Ha-ha. O chato está esperando. Seis lá, três. Tô com o que está aqui. Que atende-vos? Wow! Ele está ali. Não tem ideia para o digno. Não, não é preciso. Não, eu não tenho ideia. Não, não. Não, não. Vamos, vamos lá. Me olha o peixe aqui O que você está fazendo? 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 Está embaixo da mesa O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ficou! 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 Ficou do céu! Não, não, não! Não, não! Eee! Eu não vou embora! Vamos! Rami's kitchen's just around the corner! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Temos a ver, vamos, cê vamos lá! Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tá tudo à fazê-lo! Tchê! Eee! Bom dia, bom dia, todos vocês! Vocês são sempre bem-vindos para a vida. Até logo e boa tarde! E aí, vamos lá! E aí